Meus amigos, vejam só aqui algumas provas de pagamento que eu recebi hoje de vários aplicativos, uma de R$100, outra de R$80, mas outra de R$80, de aplicativos que eu recomendei, recebi hoje mesmo e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês quais são esses aplicativos e como você também pode ganhar dinheiro neles. E claro, como não pode faltar aqui no canal também, teremos lançamento, novo aplicativo, na verdade essa é uma versão atualizada de um aplicativo que eu já indiquei aqui no canal e agora ele voltou e está pagando, só vou mostrar para vocês porque realmente já tem algumas confirmações de pagamento e ele paga tanto via Pix quanto no PagBank, pessoal, tem um valor mínimo de saque super baixo de apenas R$1, entre outros valores de saque. Para você pontuar nesse aplicativo, basicamente você precisa aqui raspar, essa raspadinha, vamos ver, você tem algumas chances por dia, recebe aqui essa pontuação e depois clique aqui embaixo para multiplicar essas moedas ganhas, vamos ver. Muito bem, já girei aqui, vamos ver, 2 pontos e meio, então multiplicou os meus pontos, beleza. Clico agora aqui em coletar para validar a pontuação e já é adicionado automaticamente ao meu saldo. E nós temos aqui duas opções para conseguir sacar, as moedas amarelas e essas moedinhas verdes. Daqui a pouco o detalhe melhor para vocês. Então basicamente essa aqui é a principal função para a gente pontuar, não diria a principal, mas uma das raspadinhas, temos uma certa quantidade de chances por dia, você pode clicar aqui em check, são 10 chances, depois você pode renovar elas quando encerrar assistindo o anúncio, mas temos outras opções, como por exemplo, você pode clicar aqui nessa cartinha e aí vincular o seu e-mail para receber algumas notificações do aplicativo e você já recebe um bônus também de mais 500 mil moedas. A pontuação do aplicativo é alta mesmo, não fiquem assustados. Outra opção que inclusive você pode até ganhar dinheiro direto, já essa aqui de Cash Game, onde você tem esses valores aqui que você pode receber de até 100 dólares, 5 dólares no Paypal. Clique aqui embaixo para obter o seu número da sorte e vai preencher aqui e vejam que tem um tempinho para que você possa ser um dos escolhidos. Aparentemente essas opções aqui são diárias, tá? Esse valor maior, sinceramente eu tenho minhas dúvidas, essa é uma das funcionalidades nesse aplicativo que eu não posso garantir para vocês que paga. as outras sim, tá? Tenho certeza que a gente vai receber. E como vocês viram no começo do vídeo, eu sempre trago indicação dos melhores aplicativos e que realmente estão pagando de verdade. Se você quer continuar recebendo essas recomendações, né? Para fazer uma renda extra utilizando apenas o seu celular, não esqueça de deixar o like aqui no vídeo, de se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ative também o sino de notificações. Muito bem, voltando aqui para o aplicativo, ó, temos outra opção para você pontuar a mais, que é Top Price, essa caixinha aqui de presente. Aqui realmente eu diria que é a forma onde você vai ganhar mais pontos, né? De uma forma mais rápida. Nessa primeira opção, por exemplo, é aquele recurso que nós temos para fazer download de jogos e vamos receber pontos por cada minuto de jogada. Uma opção super interessante, né? É bem fácil. O outro recurso é esse aqui, ó, de Oskeep, vamos ver. A outra plataforma é essa aqui, onde temos mais opções para fazer download de jogos e aplicativos. Realmente são várias opções aí que você pode utilizar e vejam que a quantidade de pontos é realmente muito alta. Esse último aqui, essa última opção, esse banner, também vai nos levar direto para essa forma de pontuar, que é fazer o download dos jogos, tá? Então basicamente nós só temos mais duas outras formas, né, para a gente ganhar pontos. Muito bem, e voltando aqui, nós temos outra forma para pontuar, que é através do convite, ó, onde você pode recomendar os seus amigos, vai ganhar uma pontuação e também uma porcentagem dos ganhos dos seus colegas. Aqui logo abaixo vai ficar o seu código de convite, esse é o do canal que você está vendo aí. E aqui em convite agora você vai ter acesso ao seu link de indicação, para que você possa copiar e divulgar nos grupos que você faz parte. Lembrando que a pessoa que entra no aplicativo através de um código de convite já entra recebendo alguns pontos. Se você não colocou nenhum código, pode clicar aqui na parte superior, nesse símbolozinho, e nesse espaço coloque o código de convite da pessoa que te indicou. Se quiser, pode colocar o do canal, que é esse que vocês estão vendo aí na tela, e aí já entra com 100 mil moedas. Para você fazer o saque, pode clicar aqui, ó, em Cash. Tem umas duas opções, que é o do Pix e também do PagBank, ó, com valor mínimo de apenas R$ 1,00, como vocês podem ver, justamente com 300 mil moedas. Ou seja, super rápido, você já consegue chegar aqui nesse valor mínimo de saque. Outros valores aqui no PagBank também são de R$ 10,20 e R$ 40,00. E no Pix, a partir de R$ 10,00, R$ 10,20 e R$ 50,00. Geralmente, o prazo de pagamento aqui desse aplicativo, ou dos aplicativos dessa empresa, são de até 24 horas. E sempre, ó, vejam aqui que você não vai receber o valor integral, porque será cobrada uma taxa mínima do app, tanto no Pix, quanto no PagBank, tá? Então tenha isso em mente, eles vão cobrar sempre essa taxa de 2,5%. Esse saque é você ganhando essas moedinhas amarelas, e aquele lá, dessas moedinhas verdes, são valores que, sinceramente, eu não sei se ele paga, né, porque eu acho muito alto para a gente ganhar essas moedinhas verdes. Eu acredito que é bem difícil, consente-se apenas nessa parte aqui amarela, que realmente é mais fácil para a gente conseguir. Ah, pessoal, e outra informação importante, eu vou mostrar o nome do aplicativo aqui no Google Play, mas pelo que eu vi, até para mim mesmo, eu tinha a versão anterior dele, e não estava aparecendo essa área de saque, o convite e outras formas de a gente pontuar, porque eu não baixei o aplicativo através de um link de convite, tá? Então se vocês quiserem que tudo isso aqui apareça, né, obviamente, né, a parte de saque principalmente, recomendo que você baixe através de um link de indicação, e não procure direto no Google, nem precisa ser o link de convite do canal, estou apenas realmente falando isso, para que vocês não se frustrem depois, tá? Está aqui o nome do app e o link para você fazer o download, vai ficar aqui embaixo no primeiro comentário fixado. E agora vamos começar com esses dois aplicativos aqui, ó, que me pagaram 80 reais, tá? Vou mostrar para vocês na ordem. Está aqui o comprovante dentro do próprio aplicativo mesmo, né, do saque, de 80 reais. É um aplicativo que eu trouxe recentemente para o canal, ó, bem simples mesmo, você só vai precisar ficar clicando aqui na tela, vai clicar em dois ou mais objetos da mesma cor, né, objetos iguais aqui, e aí você vai desfazendo eles, e ao final do nível você recebe a sua pontuação. Outra forma é você clicar aqui nessa bolinha dourada também, para ganhar esses pontos. Lembrando que essas duas opções, ó, são ilimitadas, você pode jogar o dia todo, e também clicar aqui nessa bolinha, tá? Você vai receber justamente a pontuação indicada, e pode multiplicar esses pontos por algumas vezes. Para isso, claro, você vai assistir um anúncio. Também você pode girar essa roleta com 10 giros por dia, para ganhar mais moedas. Aqui na parte superior também tem essas opções de tarefas, onde tem várias outras opções para você ganhar mais pontos, como aqui a raspadinha, por exemplo, ó, com 20 chances também diárias. Raspei completamente, ganhei 120 pontos, e posso também multiplicar novamente. Tem essa opçãozinha aqui interessante, é do joguinho de caça ao tesouro, bem bacana. Você clica aqui, escolhe um lugar para também coletar mais pontos. Super simples, você ganha uma pontuação relativamente alta, né, pelo menos eu considero alta. Pode assistir o anúncio para ganhar mais pazinhas aqui, e continuar resgatando mais prêmios. E você tem algumas outras missões, ó, para realizar, conforme você vai completando aqui as tarefas, recebe uma quantidade de moedas, e também mais alguns diamantes. Você tem a opção também de convidar amigos, e vai receber até 80 mil moedas por cada amigo convidado. Aqui fica o seu link, e logo abaixo o seu código de convite. Você vai receber essas 80 mil moedas de forma gradativa, tá? Para fazer o saque, clique aqui, ó, em sacar. O aplicativo fala que paguem até 7 dias úteis, mas como vocês podem conferir, é em menos de 24 horas. No Pix, você pode sacar a partir de 200 reais, 40, 80 e 140. Não vai precisar dos diamantes. Já no PagBank, pode sacar esses valores menores aqui, de 15 centavos, 20, 1 real e 80 reais. Apenas com esses valores menores, é que é preciso também alguns diamantes para que você possa solicitar o pagamento. Tá aqui o nome do app, e o link para você fazer o download vai ficar aqui embaixo, no primeiro comentário fixado. Esse aqui é o outro aplicativo, que eu também saquei os 80 reais. Podem conferir aqui pela data, realmente. Já é o segundo saque nesse valor que eu faço, desse aplicativo. Jogo também muito simples, ó, você vai combinando aqui esses três itens. Já mostrei esse aplicativo também no canal algumas vezes. Temos algumas opções de tarefas semelhantes ao aplicativo anterior. Tem a opção de convite também. Você vai receber as 80 mil moedas também, por cada amigo convidado. Tem a opção de tarefas. Basicamente, a interface é igualzinha, tá? O aplicativo anterior, com os mesmos recursos, tá? Então, não vou perder muito tempo explicando. Para fazer o saque, você vai clicar também aqui em cima. Ele não aparece, aquela opção de 200 reais, né? A diferença é essa, basicamente. Aqui no PagBank, você saca valores menores, de 20 centavos, 1 real e 80. E já no Pix, ó, o saque é menor também, a partir de 20 reais. 20, 40, 80 e 140. E como vocês viram também, né, conferiram, realmente está pagando. O link para você fazer o download dele vai ficar aqui embaixo, no primeiro comentário fixado. E agora, teve um dos aplicativos, ó, que eu fiz o saque mais recente, que me pagou o valor de 100 reais. Tá aqui o comprovante para vocês, ó, de transferência e tal. Podem conferir pela data, realmente. E o aplicativo foi esse aqui, meus amigos, ó, que é o Tapcoin. E esse aplicativo aqui, frequentemente eu recomendo quando muitos de vocês vão lá no Instagram e me perguntam qual é o melhor aplicativo para ganhar dinheiro, qual você recomenda. Esse aqui, sem sombra de dúvidas, eu indico, porque vocês podem ver que você vai jogar por 5 minutos diariamente e vai coletar alguns pontos. São várias opções de jogos, ó, você não precisa fazer o download de nenhum desses jogos. Basta apenas selecionar, começar a jogar e aí reivindicar os seus pontos por minuto. Simples assim, tá? Não vai precisar ficar fazendo download de nada. Outras opções que você tem aqui também, é por exemplo, essa roleta, mas tem apenas 15 giros. Não vai te dar uma pontuação tão alta assim. Aqui na parte inferior tem alguns mini jogos também, que você não precisa fazer o download e também vai receber essa pontuação. Tem a opção aqui de atividade, que é algumas outras tarefas que você pode fazer para coletar pontos, como por exemplo, o check-in, convidar amigos. Isso aqui vai te ajudar demais. Você vai ter acesso ao seu link de convite, ao seu código de indicação, tá? Aqui em tarefa diária tem algumas outras missões que você pode fazer, inclusive assistir anúncio para ganhar mais moedas e algumas outras coisas. Quando você faz o download do aplicativo, pode clicar em meu para criar a sua conta do app. Aqui onde tem meu nome, você vai fazer o login. E logo em cima, nessa opçãozinha de carta aqui, tem um espaço para você colocar o código de convite. Se quiser, pode colocar o código do canal, que é o que está aparecendo aí na tela. E para você fazer o saque, é só clicar aqui em retirada. O ponto negativo é que ele atualizou recentemente e tem aqui algumas pequenas opções de valores. Ele tinha valores de saque menores, mas agora o valor menor é R$4,45 e R$10. Mas eles têm algumas condições aqui embaixo para que você consiga retirar esses valores, além da pontuação. Já esses valores maiores, não. Apenas acumulando a quantidade de pontos necessária, você já consegue solicitar. E ele paga tanto no PagBank quanto via Pix, entre outras opções aí para quem gosta de receber em criptomoeda. Aplicativo paga na hora de forma instantânea. Solicitei R$100 e o dinheiro caiu na conta no mesmo instante. Tem um aplicativo incrível, paga rápido, super recomendo. O link para você fazer o download dele vai ficar aqui embaixo também no primeiro comentário fixado. E antes de sair do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ative o sino de notificações. E esse vídeo foi dedicado especialmente para o Maurício Santos e também para o Darlan Souza. E claro, um abraço especial também para a Ana Lu, que é a Grávida aos 14, o Geogenor Oliveira, a Leni R. Martins e a Aline Moraes. Um forte abraço para todos vocês, muito obrigado. Nos vemos em um dos próximos vídeos e agora bora fazer dinheiro.